Música O motorista que passar aqui pela rua 22 no Jardim Goiás vai ter que redobrar a atenção para não acabar tendo prejuízo. Isso porque dois enormes buracos tomam conta de praticamente toda a via. Na intenção de ajudar os moradores acabaram sinalizando os buracos com esses tubos de papelão. Mas durante a noite a situação fica ainda pior, visto que as lâmpadas dos postes de iluminação não funcionam. Os moradores reclamam ainda que a operação Tapa Buracos já passou por aqui várias vezes. Mas basta uma chuva para que o problema volte. Eu sou Mayara Carvalho, passando pela cidade. Música Música Música